Olá pessoal, tudo bem? São Francisco ainda precisa de mais pass rush? Sim, precisa. Fez uma troca agora pelo Randy Gregory, vindo de Denver Broncos, um jogador que chegou a fazer isso aí, inclusive, como notícia de que seria cortado o Denver e houve uma troca de sexta com volta, com sétima rodada, com salário pago garantido pelo Denver, ou seja, foi uma pechincha para São Francisco, um jogador com três anos de contrato, praticamente, por um pique de sexta rodada, com sétima troca de pique, de escolha, de draft, com o salário todo garantido pago pelo Denver. Foi uma pechincha para um jogador que é um jogador veloz, mas que tem problemas de lesão e problemas disciplinares, ele não completou uma única temporada, uma única temporada, nenhum dos times, mas é um jogador talentoso, então ele deve entrar aí na votação. E o tema do vídeo de hoje é, o São Francisco precisa de mais pass rush? E eu falo que sim, precisa. O posto ao Nick Bowles, ele precisa. Drake Jackson fez um jogo muito bom, mas essas onze pressões que ele causou durante a temporada, até a semana quatro, né, que foi de ouvir os dados, nove deles tinham sido os dois primeiros jogos, ou seja, os dois últimos jogos que ele causou duas pressões. Clary Farrell parece lento no campo, não parece o mesmo jogador do college, que a gente esperava, draftado na quarta posição, mas acontece, né, gente, você faz o draft, você tem um prospect, se esse prospect vai render ou não no profissional, aí é outra coisa, não está rendendo bem. E aí você fica do outro lado, oposto, oposa, com jogadores sem grande pressão. E isso eleva a necessidade de você mandar blitz, principalmente com o Fred Warner, que tem sido o jogador que tem feito mais blitz ali, e tem funcionado muito bem, porque ele é muito veloz, então ele consegue ir e voltar, enfim. Então precisa de outro pass rush. E o Randy Gregory vem pra isso, como tem a questão de lesão, a questão disciplinar, foi uma pechincha, uma vez que você não precisa pagar nada pra ele, todo o contrato dele tem três anos, todo o dinheiro garantido já foi pago por Denver, então você não tem que se comprometer com ele, com nada. Então acho que foi uma boa troca. E eu acredito que o John Lynch ainda está de olho em outro pass rush, tá? Tenho essa impressão. Por quê? Agora que os times, alguns times também frangalhos, alguns deles podem começar a passar, alguns dos jogadores, é claro, mais o Garrett não vai passar, Max Crosby não vai sair, aquela coisa toda que a gente sabe que os jogadores que são da elite mesmo não vão passar, e até porque eles são jogadores muito caros, e eu acho que São Francisco não quer um jogador desses, quer um jogador de rotação talentoso, que possa entrar ali e possa acrescentar. E eu acho que ele está de olho sem um deadline, porque São Francisco hoje é o melhor time da liga, não há nenhuma dúvida disso, tá? Se alguém tem dúvida, não tenha. É o melhor time da liga. Agora, vai continuar sendo até o final da temporada? Vai ganhar o Super Bowl? Não sei, porque a beleza do futebol americano é porque nem sempre o time, melhor time, vai ganhar no final. Tem uma série de fatores, são ali fatores emocionais, como os jogadores jogam, o encaixe entre o time e o outro, então é a beleza do jogo. Então, John Lynch sabe disso, então ele deve estar procurando outro pass rush, porque é o seguinte, sendo sincero, se você tiver uma falha na linha defensiva ali, de um lado, contra o Patrick Mahomes, talvez seja o suficiente para você perder o Super Bowl, então ele sabe disso. Então acredito que esteja de olho em outro pass rush. Outros jogadores que podem vir, jogadores que podem vir na possibilidade de troca, wide receiver, acho pouco provável, tight ends, só se for alguém fora de série, como Travis Kelce, que não vai estar disponível. Linha ofensiva, right tackle, talvez, mas no outro vídeo que eu coloquei foi o seguinte, a linha ofensiva de São Francisco está funcionando muito bem como unidade, foi mostrado isso contra Dallas, que tem uma boa linha defensiva, tá? Uma boa linha defensiva, com um sec apenas, Brock Poirier conseguiu fugir bem das pressões, mas então, só se for alguém fora de série, que é uma das características do John Lynch, tá? Ele não vai trazer ninguém de fora para pagar muito dinheiro para alguém que é semelhante ao que ele tem lá. Não, ou um pouco melhor, ele só vai trazer alguém fora de série para esta posição e é o que ele tem feito. O que mais? Linebackers ele não precisa, tá? Os reservas mostravam que tem muito talento. Ele é de reserva, running backs, talvez, por conta da lesão do Elijah Mitchell, talvez ele queira alguém, mas seria alguém realmente para compor ali o elenco, não para, na rotação, né? Alguém como backup, mas ele já tem, alguns já fizeram algumas contratações ali. Quem mais? Safety, não. Cornerback, talvez, se for, por exemplo, Patrick Sartain, esteja disponível para, por Denver, ele troca. Pode ser, com certeza, Patrick Sartain troca. Só que eu acho que Patrick Sartain, ele é, que é talvez o único jogador que está jogando em alto nível em Denver. Já teve rumores de troca e tal, eu acho que ele não vai ser trocado. Acho que Denver troca todo mundo, mas não troca ele. Não troca ele, porque contrato de calor. Um dos melhores, já é um dos melhores cornerbacks da liga. Você vai trocá-lo? Melhor você trocar três jogadores que trocar ele. Não faz sentido. Então, o contrato de calor, acho pouco provável que não, que vá trocar. Então, eu acho que a aquisição que o São Francisco está procurando é um pass rush para ficar o oposto ali ao Nick Bolsa ou para aumentar a sua rotação. E deve trazer alguém para compor ali naquela rotação ou que venha barato ou alguém fora de série. Então, é isso que eu acho que deve acontecer. E por isso que faz sentido essa troca com o Randy Gregory. Essa troca com o Randy Gregory. O cara quer ser trocado de graça. Se ele não render, você simplesmente corta. Não tem dinheiro garantido nenhum para ele. Então, acho que foi uma troca bem acertada por São Francisco. Tá bom, gente? É isso aí. E eu vou fazer a prévia do próximo jogo daqui a pouquinho. Um abraço a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri